Olá pessoal, estou em mãos com o nosso requerimento de uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito em desfavor a CPFL. Tentamos, mandamos ofício, e-mails e todas as formas de comunicação, mas os indaiatubanos continuam tendo um prejuízo diário com esta concessionária. Nesta minha iniciativa, consegui o apoio de todos os vereadores. Vamos juntos montar esta comissão por indaiatuba. E você, tem problemas com esta concessionária? Deixe aqui nos comentários ou me mande no particular. Precisamos desses dados para poder apurar tudo o que acontece no nosso município. Vamos juntos transformar a indaiatuba melhor do que ela já é. Nas próximas semanas, eu vou informando vocês de tudo o que está acontecendo. Um abraço!